Salve, salve! Eu quero conversar com você, guerreiro e guerreira, que vai fazer o concurso para o DEPEN. Você sabe que eu, Renato Braga, a voz que aprova você, tenho batido na tecla de que você precisa dominar cada ponto do programa. E aqui na minha sala de aula virtual, através do projeto DEPEN 9.1, eu sei que eu estou ajudando você a avançar em relação a cada ponto do seu programa. Afinal de contas, nós estamos juntos destrinchando nove disciplinas deste concurso. Então, eu quero hoje conversar com você sobre mais um ponto do nosso edital. Muita gente pergunta assim, Renato Braga, você vai colocar todas as aulas do seu curso aqui no YouTube? É lógico que não, gente. Até porque não seria justo com nossos alunos que adquiriram o curso, que investiram no projeto e, portanto, não seria justo com eles. Nós divulgamos algumas videoaulas para que vocês possam conhecer um pouco, né? Para que vocês possam conhecer a qualidade do nosso magistério. Porque, como o nosso curso tem um valor extremamente acessível, as pessoas pagam uma média de R$8,00 por mês, para que possam fazer esse curso DEPEN, imagine, R$8,00 por mês. Então, as pessoas até acham, poxa, será que esse curso é bom? O curso que o investimento é tão baixo, é mais barato do que o curso de rateio. Então, a nossa divulgação aqui no YouTube, ela possibilita que as pessoas, pelo país afora, possam conhecer a qualidade e a seriedade do nosso magistério. E com você, é para você que eu falo agora sobre esta portaria 65 de 2019. Esta é uma portaria que foi editada, não é uma lei, é uma portaria, é um ato administrativo, que foi editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela data de 2019 e está expressamente no seu edital. Esta portaria, ela versa sobre a força-tarefa de intervenção penitenciária no âmbito do DEPEN. Força-tarefa, professor, como assim? Gente, nós sabemos, nós estamos vivenciando a todo momento crises no sistema penitenciário dos estados. Então, é aí que nós podemos ter a atuação dessa chamada força-tarefa de intervenção penitenciária no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, onde nós vamos ter o quê? Onde fica autorizada, essa portaria, ela autorizou, ela autorizou exatamente a formação dessa força-tarefa de intervenção penitenciária. Então, essa força-tarefa vai atuar lá no estado, digamos, de Roraima, que se estiver tendo uma crise lá, no sistema penitenciário de lá, no sistema penitenciário de Ceará. Então, de acordo com o momento, a crise que esteja acontecendo naquele determinado estado, então essa força-tarefa vai atuar ali no momento em que estiver ocorrendo aquela situação extraordinária de grave crise no sistema penitenciário naquele determinado estado. Agora, é importante dizer que essa força-tarefa, então, essa portaria autorizou a criação da formação dessa força-tarefa de intervenção penitenciária para que possa ter uma atuação naquele determinado estado no momento em que estiver tendo uma situação de grave crise no sistema penitenciário daquele determinado estado. Mas, essa força-tarefa não vai existir só para situações extraordinárias de grave crise. Também ela vai existir para treinamento e sobreaviso, para que ela possa ter uma atuação de ficar de sobreaviso. É importante dizer que essa formação de força-tarefa de intervenção penitenciária ela vai ser feita no âmbito do DEPIM, Departamento Penitenciário Nacional, em apoio aos governos de estado que estejam vivendo em caráter, num dado episódio, em caráter episódico e planejado, que esteja vivendo essa situação de crise no sistema carcerário daquele respectivo estado da federação. Então, aí você vai ter a possibilidade dessa força-tarefa ter atuação naquele determinado estado. Ô, professor, e quem é que vai compor essa força-tarefa de intervenção penitenciária? Essa força-tarefa vai ser composta por você, você, a mim, a mim, como assim você? Agente federal de execução penal. Então, essa força-tarefa vai ser composta de agentes federais de execução penal e também dos agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal. Mas, professor, quais vão ser as competências dessa força-tarefa de intervenção penitenciária? Gente, ela vai desenvolver atividades. Atividades de serviços, de guarda, de vigilância e de custódia de presos. Então, é um lado da moeda. Guarda, vigilância e custódia de presos. E também as atividades de inteligência de segurança pública, que estejam relacionadas com o sistema prisional. Então, não é só a guarda, vigilância e custódia de presos. Também tem atividades de inteligência de segurança pública. Então, são dois lados de uma mesma moeda. Ok, pessoal? Agora, quero dizer para você ainda, quero dizer para você, chamar a sua atenção, destacar para você, que os profissionais que vão atuar nessa força-tarefa, eles serão cedidos, eles serão cedidos, mediante convocação às unidades federativas, conveniadas com a União. Então, está tendo uma crise no sistema penitenciário lá do Ceará. Então, esses profissionais serão cedidos para atuação lá no Ceará, mediante a convocação feita pelo Estado do Ceará. Então, o Estado que está vivendo uma situação de crise, ele tem que solicitar para que haja essa sessão desta atuação da força-tarefa. Que aí o Estado tem que estar conveniado com a União, obedecendo, inclusive, o planejamento dos entes que estão envolvidos nesta operação. Eu vou terminando este bloco por aqui. No próximo bloco, eu volto falando com você mais sobre esta portaria. E também, no final do próximo bloco, eu respondo o simulado com questões inéditas que foram elaboradas por mim. Porque, como você já sabe, tem muitos assuntos que vão cair no DPEM que você não vai encontrar questões, inclusive, naqueles sites que são específicos de questões para os concursos públicos anteriores. Você não vai encontrar por razão muito óbvia. Você não pode encontrar o que ainda não existe, não é mesmo? Então, eu, professor Renato Braga, eu tenho elaborado as questões para ajudar os meus alunos. E o melhor de tudo, num curso onde você assiste pelo celular, tablet, pelo computador, de modo limitado até o dia da prova, gente, e o valor é muito em conta. Só para vocês terem ideia, você paga menos de 10 reais por mês. Ou seja, é uma questão de prioridade, porque eu tenho certeza que cabe no orçamento de qualquer um. Não é mesmo? Nós vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço e bom estudo.